Oi pessoal, paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou fazer uma aulinha diferente aqui, ó, vamos utilizar 00, tá? Fiz só uma livezinha a esse horário, pra vocês aqui aprenderem a fazer as gotinhas de orvalho, tá? Que o pessoal tá me pedindo muito, ó, já vou deixar aqui, deixar aqui o vinho, é, vamos fazer algumas gotinhas, tá? Eu vou ensinar uma aqui na rosa, deixa eu tirar essa, ó, vamos fazer nessa, tá bom? Algumas gotinhas de orvalho, é uma livezinha só, pra tirar essa dúvida, tá? De vocês de vez, deixa eu fixar aqui o pano, ó. A minha tábua já tá com cola, tá? Então, eu só fixo aqui o meu pano. Quando você tem, a cola que a gente usa, gente, eu acho que o pessoal já sabe, mas sempre tem algumas pessoas que tem dúvida, né? A gente usa cola permanente, tá? Cola permanente da Acrylex, ela vem num tubo assim, como esse. E a passa na tábua, espera secar, depois fixa o pano, ó. Tá vendo? Depois, a gente retira o pano, quando secar. Ó, vou fixar aqui, é uma pintura que eu já fiz, né? Tá lá no meu canal essa aula. Ó, é só pra mostrar pra vocês, gente, como faz a gotinha de orvalho. Ó, por exemplo, aqui a gente usou o laranja, né? Que é a cor aqui mais escura da sombra. E usamos aqui o pêssego, né? É pêssego, gente, ou é salmão? Deixa eu confundo essas duas cores. É pêssego, o pêssego. Pêssego, não, salmão. É, salmão, perdão. E aí, gente, eu pego a cor mais escura que eu tenho aqui. Olha como a gente faz, tá? Eu pego aqui a cor mais escura. Ó, você pode pegar uma isquinha do sépia. Só uma isquinha. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Picel filete, que é o picel 00. E você vem, ó. Faz uma sombra embaixo. Então, eu tô fazendo aqui com uma isquinha do sépia. Só uma leve sombra. Bem leve. Inclusive, tô passando o filete para lá e para cá. Pra ficar uma sombra leve. Em seguida, eu vou pegar a cor mais escura que eu usei. A cor mais escura que eu usei aqui foi qual? O laranja. Então, eu pego aqui, ó. O laranja em cima desse círculo. Ó, em cima. Olha aí. Em cima do círculo. Tá vendo? Percebam. Deixa eu baixar mais aqui, gente. Vou deixar bem mais baixo. Pra que vocês observem bem essas gotinhas de orvalho. Tá bom? Ó. A sombra tá aqui por baixo. Né? E aqui acima tá o laranja. Coloquei aqui na parte mais clara da folha. Da flor. Da pétala. E aí eu venho, gente, com a luz. Com o branquinho, ó. Pego aqui branquinho. Ponta do meu filete. E venho aonde? Em cima da sombra. No pé da bola. Ó. Que eu fiz aqui uma bola, né? E aí você vai passando para um lado e para o outro. Até clarear mais, ó. Tirando o excesso. Tá vendo, ó? Já estamos clareando. Vamos pegar mais um pouquinho do branquinho. E aí a gente vem. Ó. Clareando. Agora eu puxo esse excesso, ó. Do branquinho pra cima. Pra ficar mais claro um pouco. Até mais ou menos o meio. Olha aí. Tá vendo? Já tá formando a sombra, né? Isso. A luz. Tá vendo? Clarear aqui, ó. Clarear mais um pouquinho. É só questão de paciência, gente. Você vai clareando. Pronto. Aqui já tá bom. Ela já está bom. Ó. A sombra embaixo com um pouquinho de sépia. Bem pouquinho. A luz acima da sombra. E aí eu pego aqui um pouquinho de luz. Ó. E boto o brilho no lado de cima, gente. Ó. Um pontinho. Dois pontinhos. Olha aí, gente. Nossa gotinha de orvalho. Vamos aí pra quem chegou agora. Eu vou fazer outra. Gente, essa aula aqui de rosas com frutas. Tá lá no meu canal, tá? Pintando com alegria. Se você quiser assistir, ela tá lá. Só ir lá no meu canal no YouTube. Tá lá. Vamos lá, gente. Fazer outra. Fazer outra aqui. Pega uma isquinha do sépia. Tá. Isquinha. E venho, ó. Fazer outra aqui, ó. Faço a sombra. Tá. A sombra. E aí, gente. O que é que eu vou pegar aqui? Vou pegar a cor mais escura que eu usei na rosa. No elemento. Se for na folha. Vai pegar a cor mais escura que usou na folha. E vou fazer um círculo em cima dessa sombra. Ó. Aí pego. Pouquinho do branco. É muito simples, gente. Pouquinho do branquinho. E venho. Tá dando pra ver aí, né, gente? Venho na parte de baixo desse círculo. Ó. Acima da sombra, né? Não pode misturar a luz com a sombra. E aí eu venho. Puxando para cima. Tá apagando o excesso para cima. Não chega a topar em cima, gente. Porque em cima você vai botar os dois pontinhos de brilho. Aí eu pego o pontinho de brilho. Gente, obrigado quem está compartilhando aí. Isso ajuda muito. Ó. Dois pontinhos de brilho. Fizemos aqui uma gota de orvalho. Outra gota de orvalho. Na verdade, ela é só um efeito visual, gente. Tá? Eu estou usando o pincel filete. Tá, gente? Pincel 00. Que a gente chama de filete. Vamos aqui uma no vermelho. Tá bom? Vamos pintar uma aqui no vermelho. Amém, gente. Vou deixar aqui o sépia. Ó. Vamos pintar no vermelho. Vou fazer o mesmo procedimento. Esquinha do sépia. Esquinha do sépia. Eu venho aqui, ó. No vermelho. Fazer aqui no vermelho mesmo. Faço a sombra. Embaixo, né? Tipo uma meia lua. Vem. Obrigado, gente. Compartilha aí, tá? Por favor. Nos grupos de pintura. Tá bom? Pra tá me ajudando. Eita, gente. Aí é com laranja. Não é o laranja. O laranja agora eu fecho. Qual a cor mais escura do caju aí, gente? E aí, vocês sabem qual a cor mais escura? Sabe qual é? Vinho, né? Então, vamos pegar aqui o vinho. Vou pegar isso. Isso aqui vai dar. Ó. Um pouquinho do vinho. Vou fazer um círculo. Tem segredo, ó. Faço o círculo. Então, você vai mudar a cor da gota de orvalho conforme o que você tá pintando. Tá? Você vai pegar a cor mais escura do que você estiver pintando. Gente, o pincel que a gente usa é o pincel... Esse pincel aqui é o filete, tá bom? São pincéis filete. Pincéis... Aqueles pequenininhos, ó. O pincel só aquele pelinho, tá bom? Ó. Pego aqui o branquinho. E vem o mesmo processo. E aí, eu vou subindo o excesso. Olha lá. Dou aqui. Um ponto. Dois pontinhos. E ficou aí... A gotinha de orvalho do mesmo jeito. Entenderam? Deixa eu fazer um agora numa rosa mais clarinha, ó. Tirar aqui, ó. Fizemos essa. Fizemos essa. Agora, deixa aí eu tirar. Aqui, tá? A tábua tá com cola, como eu falei antes. Deixa eu fixar aqui o outro, gente. Pra gente fazer mais uma. Ó. Vou colocar essas. Lembra dessas que a gente fez ontem? Né? Se perdeu essa aula também, tá lá no meu canal. Ó. Eu vou pegar aqui o... O acor mais escuro aqui. Tá bom? Vou pegar o vermelho carmin. Que foi a cor mais escura que a gente usou. Pegar uma isquinha do sépia. Faço a base da sombra. É ótimo o sépia pra fazer sombra dessas gotinhas de orvalho, tá? Ó. Se eu vou fazer ela aqui mais subindo, gente. Mais caindo. Tá bom? Aquela que ela vem descendo, tá? Que fica aquela rani, ó. Então, eu pego aqui a sombra. Projeto ela aqui também desse lado, ó. Tá mais compridinha, ó. Peguei aqui embaixo. E subi. Porque ela vai vir aquilo caindo, gotejando. Pego aqui o vermelho carmin. Que é a cor mais escura que eu usei nessa rosa. E subo também. Ó. Coloco ela vindo, caindo. Né? Fazendo o respingo aqui, ó. Ela veio lá de cima. Ó. E agora o efeito vem da luz. Tá bom? O efeito agora vem aqui da luz. Pego o branquinho. Na base. De baixo, ó. Dou uma subida maior. Um pouco, gente, ó. Você vai subir mais um pouquinho. E aí eu venho limpar, né? O branco aqui. Mesclar. Pra ficar mais clarinho, ó. Tá vendo? Venho aqui apagando. Ó. Pontinha de branquinho. Aí eu venho aqui do outro lado a mesma coisa. Um. Dois. Eu coloco ela subindo, né? Porque ela tá vindo lá de cima. Se você quiser que ela venha mais um pouquinho, você coloca mais uma isquinha, ó. Do branquinho. Entenderam essa? Né? Fácil. Gotinha de orvalho. Então, gente. É só uma dica, né? Eu peguei aqui esses panos mesmo. Que eu ainda não tô... É. A gente vai voltar a pintar a postila do cisne, né? A gente vai voltar a finalizar ela. Faltou alguns. Tá bom? Faltou esse. Faltou esse. Faltou alguns. Aí a gente vai voltar a pintar eles. Tá? É porque eu não tô podendo ainda fazer aula grande, né? Devido ainda a sentir dores. Aí eu tô fazendo as aulinhas mais dicas práticas, ó. Você vê aqui, ó. As gotinhas de orvalho, ó. Uma. Duas. Três. Quatro gotas de orvalho. Aí uma aula bem, né? Bem legal aí pra você que não sabia fazer essas gotinhas. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês compartilhem bastante. Tá? Que Deus abençoe aí a todos. Tenha uma noite abençoada. Tchau. Tchau.